O que é o Espírito Santo? Uma das coisas que eu tenho observado nesses dias é que o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, o raçatã, o diabo, o acusador, ele tem tentado tirar de todas as maneiras, de todas as formas, a identidade que você e eu temos em Deus. A identidade que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, nos deu. Ele tentou fazer isso com o próprio Jesus, tentando colocar um ponto de interrogação na mente e no coração de Jesus. E o interessante é que nós iremos ver aqui na Bíblia que ele fez isso, mas antes de acontecer, da resposta que Jesus vai dar para ele, aconteceu um fato. Mas eu vou falar primeiro aqui a respeito desse ataque que o diabo tentou contra o próprio Jesus. E ele tem tentado muitas das vezes contra mim e a sua vida. E muitas das vezes nos pegamos em dúvida se de fato o Senhor é o nosso Deus ou é o nosso Pai. Como a própria palavra nos diz. Então vai nos dizer lá no livro de Lucas 4, depois que Jesus Cristo foi batizado por João Batista e recebeu o Espírito Santo. Vai dizer no versículo 3, Lucas capítulo 4, versículo 3. O diabo disse-lhe, olha onde ele tenta colocar o ponto de interrogação na minha e na sua vida, como ele fez com Jesus. Jesus, se és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Se és o Filho de Deus. E muitas das vezes é o que acontece com você. Muitas das vezes é o que acontece comigo. Qualquer circunstância que acontece, vem o ponto de interrogação. Será que Deus, será que Deus que diz que é o meu Pai não está me vendo? Será que Ele é o meu Pai? Aí nós damos legalidade para o mundo espiritual, para o diabo, para os demônios. Virem e atuar contra a nossa mente, contra a nossa alma. Tentando tragar o nosso espírito. Mas aí, aqui a palavra vai nos dizer o seguinte, né? Que a gente sabe que Jesus Cristo vai responder. Está escrito que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra de Deus. Mas não é isso que afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está lá em Lucas 3, no versículo 21 e 22. Que é onde acontece o batismo e a ascendência de Jesus. É onde Ele se confirma que Ele é o Filho de Deus e Ele veio para uma missão. Vai nos dizer, no versículo 21, seguinte. Aconteceu que, quando todo o povo estava sendo batizado, também o foi Jesus, enquanto Ele orava. E o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Que dizia, Tu és meu Filho amado, em quem me compraso. Ou algumas traduções, em quem eu tenho alegria. Quem falou isso aqui para o próprio Jesus foi o próprio Deus. E é o mesmo que eu digo para você hoje. E é o mesmo que eu digo para mim, todos os dias. Eu sou o Filho de Deus. A qual Ele tem tido prazer. Porque eu sei o que eu tenho feito com a minha vida. Eu sei o que eu tenho plantado no espiritual para falar o que eu estou falando. Aqui, Deus estava afirmando para Jesus e para toda a multidão que estava ali, quem Ele era em Deus. Livro de João vai nos dizer, João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. No nome de quem? Jesus Cristo. E eu creio no nome dEle. Por isso eu sou filho de Deus. Jesus Cristo é o primogênito do Pai. O unigênito. O único. O único santo. Imutável. Fiel. Aquele que venceu a morte e morte de cruz para nos salvar e para nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas hoje nós também somos um com o Pai. Assim como o próprio Jesus disse. Para que nós possamos ser um com o Pai e Ele ser um conosco. Mas para isso, nós precisamos exercer a nossa fé. Usar de autoridade. Vivenciar a palavra como ela é. Como que está a sua vida hoje? Será que você está sendo atacado pelo inimigo? Ao ponto de duvidar se Deus de fato é o seu Pai ou não? Porque eu não tenho dúvida. Que o meu Pai está comigo. Que o meu Deus. O meu Senhor. Aquele que enviou o seu unigênito. O seu primogênito. O seu Filho único. E silenciou para Ele na cruz. Para que hoje pudesse me ouvir através do nome dEle. O nome de Jesus Cristo que tem todo o poder. Imagina. Aquele tempo ali. Jesus na cruz. Clamando ao Pai. Ele, Ele, Ele. Laman Sabactane. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Deus teve que silenciar para Jesus. Porque ali. Ele levava sobre Ele. A culpa da humanidade. Para que hoje nós pudéssemos ser ouvidos. Para que hoje o Senhor Deus possa me ouvir e te ouvir através do nome de Jesus Cristo. Agora cabe a você pegar aqui o seu manual. E dizer para os demônios, para os principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Espíritos tenebrados de século. Que o seu Pai é bom. E o seu Pai é Yavé. É o Deus grandão. É o Deus poderoso. É o Deus criador do céu e da terra. É o Deus de Israel. E Jesus Cristo é o seu salvador. O seu irmão e o meu irmão mais velho. Jesus Cristo todo poderoso. Então não deixe que o diabo fique te afrontando. Não deixe que demônios fiquem tentando trazer um ponto de interrogação na sua mente. Cabe você declarar para que o inferno escute que o teu Pai está vivo. E o seu irmão mais velho está à direita de Deus Pai. Intercedendo pela sua vida e por mim. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Deus não deixe que a sua mente fique com o ponto de interrogação. Mas declare para si mesmo. Bata no teu peito e diga que você é filho de um Deus que é vivo e poderoso. E que faz tudo para que você possa ter uma vida em abundância e em alegria. Então depende de você agora. Toma posse dessa mensagem. Toma posse dessa palavra. Que Deus te abençoe. Se você sentiu aí o poder e a presença do Espírito Santo como eu creio que você está sentindo. Assim como ele está aqui comigo. Você possa compartilhar com quem você sentiu desejo no teu coração. Com quem Deus tocar no teu coração. Curta. Deixe uma mensagem de apoio. Deixe a sua curtida. E que Deus te abençoe. E até a próxima se Deus quiser. E se lembre. O teu pai e o meu pai é bom. Amém? Forte abraço do canal Na Casa do Pai. Fiquem com Deus. E até a próxima.